Jornal da Manhã da Fibra Óptica, pra melhor servir você cliente, estamos lançando novos pacotes, escolha já o seu, quinze mega, sessenta e nove e noventa e nove, trinta mega, noventa e nove e noventa e nove, cinquenta mega, cento e vinte e nove e noventa e nove, e cem mega, cento e noventa e nove e noventa e nove. Clientes novos que contratarem qualquer plano a partir de quinze mega, terão um mês grátis, apenas neste mês de junho. O que você está esperando? Visite a mega ponto com, promoção válida apenas para a cidade de Boqueirão, instalação a partir de quarenta e nove e noventa e nove. Fale agora com a mega ponto com. Informações, ligue nove nove um nove dois quatorze quarenta ou três três nove um dez oitenta e sete. É você e a mega ponto com neste São João. Juntos e shalom now! Tem o som do microfone? Tá ouvindo. Então estamos ao vivo aí, rapaz, estamos ao vivo já. Rapaz, que surpresa. Fica aí, com pego de surpresa aqui, programa ao vivo. Felicidade em me ver, vocês de volta. Ah, rapaz, estamos aí, olha quem fala, hein. Eu de volta. Me deixou no prego aí, dias atrás. Semana passada, não deu pra ver. Estamos empatados? Um a um. Cada um, devolvi a bola pra ele, já que ele fez comigo, fiz com ele, né? Boa tarde, meus amigos da CaririTV.net. O programa Show de Bola está ao vivo. Muitas novidades para vocês a partir de agora, Zenilda. Campeonato Municipal de Catorité e o Campeonato Municipal de Buqueirão pegando fogo, né? Pegando fogo, já no início da coisa. Já no início, né? Eu falei aqui a semana passada, eu acho que eu falei algumas coisas sobre o Campeonato Buqueirão. Quis fazer uma projeção e me dei mal, viu? Pelo resultado que eu vi, eu me dei mal. Eu não sei se... Eu queria ter acertado pelo menos a metade. Eu nunca errei tanto na minha vida. Do finalzinho a gente vai dar nossos palpites novamente. Vamos ver. Você pode dar seu palpite aí do lado da sua telinha. Quando a gente der pra você automaticamente os jogos desse final. Não vai ter esse final de semana não, só a partir do dia 14, na verdade. A partir do dia 14, né? Infelizmente. Semana da Pátria, deu a paralisada aqui, mas está recheado o programa, né, Zenilda? Verdade. A gente sempre tem alguma coisa. Mas veio o Campeonato Buqueirão com polêmicas, já, né? Já polêmica na segunda rodada. Polêmica na segunda rodada. Polêmica pesada, né, Fabio? Pesada, pesada. Eu já dei uma ledazinha também no artigo 34 do regulamento. Do regulamento? Do regulamento. E vem bomba por aí, Zenilda. Com certeza. Vem bomba por aí. Vai ser complicada a situação aí. Vai ser julgado pelo que eu estou sabendo. Então... É, só que não saiu nada ainda. Hoje é quinta-feira, mas eu acho que é porque semana não tem rodada, né? Provavelmente isso aí. Aí a coordenação está bem sossegada lá na dela. Vai analisar com calma aí. Um abraço para você, Arnaldo, que está aí, se estiver nos assistindo, né? Porque está descansando, né? Eu acho que o problema é grave. E não só tem lá no Campeonato Principal do Buqueirão, não, viu? O Campeonato do Terço dos Ombres também está com problema. É, rapaz. Até o Campeonato do Terço dos Ombres lá está pegando fogo. Pegou fogo. É, mas tudo se resolve. Vamos passando. Vai ter reunião hoje, né? Com a galera e das equipes que estão participando lá. Vai ter reunião hoje e tudo vai ser resolvido. Mas tem algo interessante que a gente vai debater também sobre o Negueba. E você não sabe... Rapaz, eu estou tão feliz com isso, bicho. Claro, claro. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Negueba lá. Seleção Paraibana. Justamente. Segunda divisão, mas já é o pontapé inicial, né? Quem estava aí com uma descansazinha no Negueba... Negueba despontando, bem na fita. O Negueba está jogando muito. Vai vir propostas aí, voa Zé Neves. Vai vir propostas aí para o Neguebinha. Se Deus quiser. E está tendo uma polêmica nos bastidores. Eu acho que não é do seu conhecimento. Mais? Tem mais uma polêmica sobre o Negueba. Qual agora? A polêmica sobre o Negueba é que... Quem revelou o Negueba? Quem revelou o Negueba? A Mauri do Big Cana disse que foi o Big Cana. É, está com ele na hora, né? Já o Nenê do Havaí disse que tem prova e já mandou a foto aqui. Está aqui, a foto aqui. Neguebinha, quando pequenininho, já era aqui o mascote do Havaí. Do Havaí. E começou com 10 anos vestindo a camisa do aspirante do Havaí. Eu acho que tem fundamento a conversa do Nenê. Mas tinha infantil no Havaí? Mas não tinha infantil. Aí entra quem na jogada? Zé Zé. Zé Zé. Zé Zé, por sinal, é um grande revelador de... Grandes atletas. De atletas aqui. A gente tem que frisar isso aí. Porque, na realidade, eu acredito que foi o Zé Zé que revelou o Negueba. Porque essa foto aí não é das mais novas, né? Não, não. Na verdade não é da mais nova, mas... É da mais nova. Então, Zé Zé, que Zé Zé já deveria ter mando pra gente aqui também já. Ele já... Se ele quer disputar, quer entrar na disputa de Negueba. Porque na primeira contratação na janela europeia aí, ó, vai correr, hein? Vai correr, hein? Vai correr, hein? Vai ter um revelador aqui, hein? Aí, meu amigo. Eu tô com vontade de entrar na briga. Vamos aí, vamos correr atrás desse passe aí. Eu vou entrar na briga. E sabe aí se o programa show de bola, eu recebi um patrocínio legal. Eu vou dar um show de bola com nada retrativo. É, rapaz. Vamos aí. Vamos aí que o Negueba tá tendo o que falar nos bastidores e aqui também no programa show de bola. Eu não sei se escutaram o que foi o que o diretor falou aqui, mas eu não vou nem falar. Mas a proposta é boa, né, Fabiano? A proposta é boa, você não é uma sombra de bola? Pra gente. Eu não sei pra quem revelou, quem diz que revelou, quem revelou não. Quem diz que revelou se realmente... Independentemente de quem revelou, fica a nossa torcida por esse grande atleta aqui da cidade de Buquerão. Torço muito. Tá despontando, bonde, mas jogando muito na Série B do Paraibano. E fica aqui a nossa torcida, né? Torço muito pelo Negueba. Não só por ele, né? Por qualquer atleta aí que se destaque, que esteja se destacando. Principalmente nos mais jovens, né? Porque os que já estão chegando na idade que hoje é o seguinte. 17, 18 anos a turma já tem que ficar com medo porque ninguém quer. Mas, aqui na nossa região, no nosso Nordeste, o cara ainda é muito novo pra o esporte, pra o futebol. Então, a gente deseja que todos eles, esses camaradas que estão despontando, que sigam o exemplo de Negueba, né? Siga o exemplo de Negueba. Siga o exemplo de Negueba pra não desistir. Porque se a gente desistir, a gente não consegue chegar onde a gente sempre sonha. A gente tem esse nosso sonho. Tá na seleção do Paraibano, segunda divisão. Na seleção dos melhores. Dos melhores da Série B. O diretor, o que é isso? O Negueba foi relacionado. Mas vamos aí mandar os nossos alunos lá pra São Paulo, Zenith. Mais uma vez, estão cobrando uma alunos lá de São Paulo. Nosso amigo Gil. Nossos amigos paulistas, né? Ou para paulistas. Paraibano, miturado com paulistas, que já faz muito tempo que não moramos lá. Então, nossos amigos para paulistas, um grande abraço pra vocês. Que vocês é quem nos sustentam aqui na nossa transmissão e através do nosso programa Show de Bola. Através da CariniTV.net. Então, um abração pra todo mundo aí em São Paulo. Fica aqui o nosso salve, salve ao nosso amigo Josué. Ao Mário, Mário Sérgio também, que é irmão do Gil. Essa turma é Isaías Oliveira. Um grande abraço a Isaías Oliveira. Dê notícia, meu amigo. Dê notícia. Um grande abraço a toda turma lá do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tem o nosso amigo Betinho da Goma. O Beto da Goma. Um grande abraço lá pra todos que fazem a Goma Imperial. Ele também é um dos patrocinadores e apoiadores do Big Cana. Ele devia entrar na apoio da CariniTV, né? Ele tá precisando aí. Ele tá precisando dar uma força amorazinha pro programa Show de Bola, hein? Vamos colaborar aí pra gente ter mais programa, ter transmissão, meu filho. Um abração, meu amigo Macedo Rio, lá no Rio de Janeiro. Grande Macedão. Um grande abraço aí. Gente fina pra caramba, Zé Nildo. O pessoal do Campina Grande também. O Jai tá nos assistindo lá em Campina Grande. A Zenei, o meu mano, também tá lá assistindo, mandando um abraço aqui pra gente. E lá em Juazeiro do Norte. Não esquece Juazeiro do Norte, também tem gente nos assistindo, viu? O pessoal do Internacional é que não... É que não... Então, deram mais as caras. Mas deve ter alguém assistindo. Daqui a pouco o diretor fala, vai chegar ali pelo Face. Quem está nos assistindo agora é o vivaço, nosso amigo Zé Carlos, lá da Tapioca e Imperial. Um grande abraço. Meu amigo Zé Carlos, tá com a gente aí na escuta aí, assistindo aqui, pedindo aquele abraço. O cara é bom de palpite, falou que o 13 ganharia lá em Sergipe. Lá em Sergipe. O cara acertou o placar, disse que o jogo era 1x0. Vou pedir o nome da loteria, meu amigo Zé Carlos aí, vê se dá certo. É, manda pra gente aí, Zé. A gente tá esperando, a gente tá aguardando aqui. A gente tá querendo essa luz, essa bola de cristal. Mas o 13, o 13, Fabiano, era aquele time que tava com o mesmo problema do Figueiredo. Não chegou a tanto, mas chegou perto. Bem parecido, né? O Figueiredo aí sem pagamento. O 13 também com os pagamentos atrasados. É tanto que todas as vezes que a diretoria chegava junto, na outra semana o resultado era positivo. Atrasou, resultado negativo. Colocou, resultado positivo. Então, a gente, o time do 13 era muito bom. Espero que esse ano eles façam o melhor, né? Façam a base para o Campeonato Paraibano, pra quando for na Série C, não passar por esses vexamos, não deixar a torcida. Eu não tive notícia de que morreu ninguém do coração, mas pode ser que para o Animate. Né? Não é verdade? É verdade. Quem é esse amigão aí? Tem o nosso amigo aqui que tá mandando aqui os seus alôs. Eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Aldenir. Aldenir. É, grande abraço ao meu amigo Silvinim lá do Rio de Janeiro. Meu amigo Raimundo lá no Ligeiro. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência. Tem mais gente aqui. Zezé lá em Cabaceiras. Meu amigo Carlos Saulo lá no Rio de Janeiro. Um abraço a todos que fazem o grupo Amigos de Buqueirão. É uma polêmica danada lá, rapaz. A gente tem perturbado a cabeça do Anchieta Promoções. O nosso amigo Francisco Ferreira. Estamos devendo um vídeo. Aí o meu celular deu um problema. Acabei perdendo um vídeo. Fiquei de gravar outro vídeo com o nosso amigo Neguinho de Maria Preta. No próximo programa a gente vai estar trazendo aqui. O meu celular quebrou e eu tive que comprar outro e não deu pra recuperar aquele vídeo feito lá com o nosso amigo Neguinho de Maria Preta. Então no próximo programa vai ter aqui as declarações aqui. Um pouco da vida futebolística do nosso amigo Neguinho de Maria Preta, Zezé Nildo. Sabe quem tá assistindo na Bahia? Fala aí. Ivan Clíldo. Meu amigo Ivan Clíldo. Meu amigo Ivan Clíldo. Poderoso. Ivan Clíldo. Grande abraço. A Bahia virou baiana agora. É, virou baiana. Traga uma albacorazinha pra gente, né? Tá no peixe lá, no peixe. Tá no peixe, é. É, rapaz. Ivan Clíldo, um abraço pra você, meu amigo. Fabiano, vamos começar? Vamos começar então. Notícias do futebol do Cariri Paraibana, Zezé Nildo. Vamos começar por onde? Vamos começar por Caturité. No final de semana. Caturité. No final de semana teve a rodada, a abertura, na verdade, do Campeonato Municipal de Caturité, Caturité, no qual mando um grande abraço aos futebolistas da cidade de Caturité. Grande abraço pro meu amigo Menininho, lá de Pedra d'Agua. Um grande abraço pro São Paulo Pedra d'Agua. Vem forte aí nessa competição. Vamos passar os resultados aí pra eles, Zezé Nildo. O São Paulo que vence. O São Paulo que vence. É o menino mais velho do Brasil, que o diretor tá falando aqui. O Menininho. Sim. Virou o Meninão já, né? É, vamos começar aqui com o resultado do Campeonato Municipal de Cabaceiras, né? Eu vou dar aqui os resultados. Tem uns Palmeiras, que eu não sei de onde é. Mas Cabaceiras não começou ali. Cabaceiras não, Caturité. Falou Cabaceiras, então vamos ver aí. Caturité. Porque Cabaceiras vai começar, né? Cabaceiras vai começar no posto de Caturité. Palmeiras só tem o Palmeiras. Palmeiras de Paulo de Sousa. Pois é, então aqui tem alguma coisa errada. Porque tem um jogo aqui do Palmeiras. De, do Palmeiras. Ah, tá. Perdão também, meu amigo diretor. É o titular e o aspirante. É, e aí o pessoal aqui já tá mandando um alô aqui, ó. Manda um alô à organização do Campeonato de Caturité. Colocaram a tabela e os artilheiros aí da rodada. É verdade. Tem tudo isso aí, Zezé Nildo. O que a gente tá mandando aqui é o Zé Carlos, lá da Tapiocaria Imperial. Tapiocaria Zé Carlos. Realmente tem tudo aqui. Tá tudo bonitinho. A gente espera que os outros municípios também passem pra gente aí essa tabela de classificação, artilharia, bem legal. Pra gente tá passando aqui pros nossos telespectadores, pros nossos internautas, né. Ficarem aí a par de como anda os campeonatos regionais, os campeonatos municipais aqui de nossa região. Então lá vai. Primeiro jogo que teve aqui, Palmeiras de Paulo de Sousa, né Lula. E Cruzeiro de Salgadinho. Nos aspirantes, o Palmeiras venceu por 2x0. E no titular, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro em 1x1. Já o São Paulo de Pedra d'Água, o São Paulo de Pedra d'Água enfrentou a equipe do Esporte de Serraria e nos aspirantes venceu por 1x0. E nos titulares também venceu, dessa feita, por 2x0. Já o Santa Cruz enfrentou o Baraunas e perdeu para o Baraunas por 2x0 na categoria aspirantes. Já nos titulares, o jogo ficou empatado em 0x0. E teve também Juventus e Ponte Preta. 2x1 para Juventus nos aspirantes e 3x0 para Juventus nos titulares. Já o Flamengo empatou com Serraria em 1x1 nos aspirantes. E também empatou nos titulares em 2x2, dessa feita com a equipe de Serraria. E o Cruzeiro de Caturité fez o clássico da sede, da cidade, empatou com o Esporte de Caturité em 1x1 nos aspirantes. E nos titulares, o resultado. Não tem. Não temos aqui o resultado. Aqui não sai o resultado, mas daqui a pouco a gente passa para vocês. Eu já vou começar indo lá na classificação, né? Já tem classificação aí, Azenio Duca? Já. Campeonato no Esporte de Caturité? Caturité está organizada toda. Antes da classificação aí, você fala isso também sobre, talvez, os artilheiros, se puder. Ah, rapaz, espera aí, espera aí, Fabiano. Essa é a sua próxima rodada aí. Segunda rodada aí. Segunda rodada, daqui a pouco a gente vai estar divulgando a segunda rodada do Campeonato Municipal de Caturité. Mas primeiro você vai aí na pontuação. E antes de você citar a pontuação, quero deixar aqui o meu forte abraço, rapaz. Ele mandou aqui um alô para mim aqui. E, na verdade, eu tinha até esquecido o nome do meu amigo Jean. Como é que eu pude esquecer do meu amigo Jean Lima, cara? Que ali é o árbitro da Federação Paraibana de Futebol. Só teve um jogo, ele veio aqui. Só teve um jogo em Cabaceiro, entre Bangu e Nacional aqui do Bucurã. Mas é que já... Ah, mas aí é pelo Sub-15. É a Copa Cariri e Sub-15. Daqui a pouco a gente dá o resultado, então. É Copa Cariri ou Copa Paraíba? Do Sub-15. Copa Cariri ou Copa Paraíba? E agora tu me pegou. Manda aí, Jean. Copa Integração? É Copa Cariri. Copa Cariri. Copa Cariri e Sub-15, cara. É isso aí. Justamente. Tá todo mundo atrapalhado. O programa ao vivo é assim mesmo, né, Zé Nilsson? É. Ó, eu... Faltou um resultado aí do Cruzeiro, mas eu acredito que seja... Tenha sido empatado o jogo. Deve ter saído empate. Por quê? Porque aqui na classificação ele só tem um pontinho. Ok? O Zé Carlos está falando aqui que o Santa Cruz... Santa Cruz do Mata Pasto e Baraúna foi 0 a 0. Foi e eu passei esse resultado. 0 a 0. E o do titular, né? Do titular. Aspirante também procede. Aspirante, o Santa Cruz. Vamos lá. Vamos voltar aqui. O Santa Cruz perdeu. Eu não sei qual... Calma, calma. Que tá tudo aqui. É porque tá longe. Chegou. Vamos lá. Repetindo, voltando. Santa Cruz 0. Baraúna 2. Esse do aspirante, né? E no titular foi 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. Então, Zé Carlos aí... Voltando para o nosso amigo Zé Carlos. E o último jogo que eu falei aqui. Cruzeiro Caturité, Esporte Caturité do Clássico. Que eu falei que tinha sido o Clássico Regional. Da município, da sede. Nos aspirantes Cruzeiro 1 a 1 com o Esporte. E nos titulares, eu não sei qual foi o resultado. Porque não chegou aqui. Mas foi empate também. Porque lá na classificação, estão com um ponto. Eu vou passar a classificação aqui. Que... Começo de campeonato, né? Mais um, né Fabiano? Então, aí ó. Nos aspirantes. Nos aspirantes. Primeiro colocado. Tem 1, 2, 3, 4 com 3 pontos. Baraúna, Palmeiras, Juventus e São Paulo com 3 pontos. Flamengo de Pedra d'Águas. Serraria, Cruzeiro. Esporte Clube Caturité. Esporte Serraria. Ou é Salgadinho. Aliás, Esporte Clube Caturité com 1 ponto. Do Esporte Clube Serraria. Ponto e Preta Cruzeiro de Serraria. Santa Cruz do Mata Pasto. E Beira Rio. Todos eles zerados. Então, sem nem um ponto. Não foram as equipes que perderam. Artilharia, Azelito. Como é que está a artilharia aí do campeonato municipal de Caturité? Artilharia também está boa. Artilharia aqui também está boa. Vou pegar aqui os artilheiros dos aspirantes. Eu até enquanto você está pegando aí. Eu até fico na dúvida aqui. O meu amigo Zé Carlos da Tapiocaria Imperial. Quem Zé Carlos está apanhando? Santa Cruz do Mata Pasto ou Barahuna? Se é um dos dois times que realmente ele se encaixa bem. Se envolve bem ali naquela região. O Zé Carlos tem envolvimento com muitos equipes. O Zé Carlos está com envolvimento agora com o Bivicana. Tem envolvimento com o Vila Nova. Com o Santa Cruz do Mata Pasto. Não, com o Santa Cruz do Mata Pasto. E o Barahuna também. E o Barahuna. Eu acho que o Zé Carlos está apoiando todas as equipes dos campeonatos. Tanto daqui de Buqueirão como lá de Caturité. Merece a nossa admiração, meu amigo Zé Carlos. Eu aproveito e já deixo aqui. Muito obrigado pelo apoio também da equipe da Castro Alves, que ele apoiou no último campeonato veterano. Jogando contra e apoiou a nossa equipe. Pois é. Para você ver, é um desportista nato, o nosso amigo Zé Carlos. Agora, destaca aqui para os artilheiros dos aspirantes lá de Caturité. Olha só quem é o artilheiro. É o goleiro? Marcelo Cabral. Como é que pode? Marcelo Cabral. Tem artilharia de gol contra ou não? Eu conheço Marcelo Cabral no gol. Justamente, tem artilharia de gol contra? Não tem. Mas aqui deve ser positivo. Mas já mandaram essa pergunta para ele. Ele disse que está quebrando o galho lá no segundo quadro nos aspirantes. Mas com isso aí, Marcelo. Um abraço. Artilheiros aí, Marcelo e Aureliano com dois gols. Aí, com um, tem um monto aqui. Nenê de Alfredo, João Vítor, Batistinha, João Vítor novamente, que é do Palmeiras. E João Vítor da Ponte Preta. Romário Queiroz do Flamengo. E o Leonardo Cabral do Baraunas. Ou é do Serraria, que esses estão todos com um gol. Já nos titulares, vou passar a classificação agora dos titulares aqui. Classificação dos titulares. Só tem duas equipes aí contra três pontos, que foi o Juventus e o São Paulo que venceram. Com um ponto vem Flamengo, de Pedra da Água. Serraria. Cruzeiro. Os dois cruzeiros, né? O de Caturité e o de Serraria. Palmeiras e Paulo de Souza. Serraria e o Cruzeiro não. Então é Cruzeiro e Salgadinho. Isso. Então, é porque aqui tem Cruzeiro S. Eu estou só supondo. Então vamos lá. Cruzeiro de Caturité, Cruzeiro de Salgadinho. Corrigindo. Palmeiras e Paulo de Souza. Esporte de Caturité com um ponto. Baraunas com um ponto. E Santa Cruz também com um ponto. Não. Estou falando de pontos de classificação, Lula. E o restante aqui, esportes, esportes, esportes Serraria ou esportes Salgadinho? Titular ou Aspiratão? Titular. Esportes Serraria ou esportes Salgadinho? Esportes Serraria. Esportes Serraria. Salgadinho é o Cruzeiro. Ponte Preta de Caturité e o Beira Rio. Todas essas equipes estão aí sem pontuar no campeonato. Primeira rodada, né? E a segunda rodada já está programada aí, né? Também os artilheiros dos titulares. Meus, tem muita gente aqui com artilharia boa. Os cabos estão com a montagem boa. Isso aí na categoria titular do Campeonato Municipal de Caturité. Categoria titular do Campeonato Municipal de Caturité. O apresentador está enrolado. Está mais enrolado aqui do que papel higiênico aqui. Enquanto você procura, chegou aí. Mais manda. Chegou não, vai lá. Completa aí. Completa aí que a gente já vai para outro assunto. Aqui é um pouquinho. Olha aí os artilheiros. Valzinho do São Paulo, de Pedra d'Água. E Chico, Paraíba da Juventus, com dois gols. Aí vem Nego Pai do Cruzeiro. Zé Júnior do Palmeiras. Dinho do Juventus. É Diê, Di e Jefferson Barbosa do Flamengo. Val da Magana. Val da Magana e Maílto Martins do Serraria. O Elton do Cruzeiro. E Pedro Matheus. Todos esses aí com um gol cada do Esporte Caturité. Bem falado pelo nosso amigo ali Lula. Então esses foram os resultados. A classificação e a artilharia lá de Caturité. Para o próximo final de semana, no dia 7, a segunda rodada, Zenildo. Campeonato Caturité vai. Campeonato Caturité. Tem rodada, né? A primeira rodada aí, Zenildo. Quem é a primeira rodada no sábado, dia 7? Sábado, dia 7, às 14h15. Cruzeiro de Salgadinho e São Paulo de Pedra d'Água. Jogão no dia da Independência? Jogão de bola, né? São Paulo está aí. Não perdeu. Cruzeiro para se recuperar, né? No domingo pela manhã, Zenildo. No domingo pela manhã. Quem é que tem aí? Domingo pela manhã. Tem três. Todos os jogos vão ser pela manhã, né? Ah, então tem Esporte de Serraria. Esporte de Serraria e Juventus. Outro jogaço. Outro jogaço. Ponto Preto de Caturité e Cruzeiro. Outro clássico. Dentro de Caturité, da sede. Ponto Preto e Cruzeiro. Esporte de Caturité e Santa Cruz do Mata Pasto. Baraunas e Flamengo de Pedra d'Água. Jogaço. Esse jogo lá nas Emas. É nas Emas, né? É isso mesmo. Serraria e Beira Rio. E folga o Palmeiras de... Paulo de Souza. Paulo de Souza. Foga essa semana. Vai folgar. Só jogar se o Campeonato Municipal de Caturité está aqui a nossa admiração. Nosso parabéns, Zenildo. Os campeonatos desse ano estão prometendo muito, Fabiano. Eu pude perceber que você citou grandes jogadores conhecidos da redondeza aí. Nego Pai. Você falou aí na trilha araia. Espero que não esteja inscrito em vários campeonatos para não atrapalharem depois, né? Justamente. Às vezes tem esse probleminha aí, né? Assume compromisso com algumas equipes e acabam deixando outras equipes na mão. Fica tipo aquela coisa ali de quem dá mais, né? Quem dá mais, né? Está aquele velho leilão e termina o campeonato, os campeonatos perdendo aquele brilho. E outra... Vai... Aquela confusão generalizada que eles conseguem fazer dentro dos campeonatos. Esses atletas, né? Que querem jogar em cinco equipes num dia só. Aí acaba aí perdendo o brilho da situação aí. É. Acaba ofuscando alguns campeonatos aí. Mas vamos ver, vamos ver. Esperamos que esse ano não seja dessa forma, né? A turma se conscientiza. Até porque você joga pela manhã num campeonato. Você vai disputar jogo, você vai correr, você vai se desgastar. Aí vai prejudicar a equipe da tarde. Porém, você quer receber, né? Aí fica ruim. Às vezes você joga no sábado também. Aí você me diz. É, mas eu estou precisando do sábado para o domingo. Já tem um espaço de 24 horas. Mas muitas vezes não tem. Às vezes você joga no sábado da tarde e no domingo pela manhã. Então não tem completado 24 horas. E às vezes o jogo é bastante desgastante. E você também não vai render o suficiente. O suficiente, o esperado, né? É o esperado que a gente espera. Quem mandou mais uma foto aqui para a gente, a Zenildo, foi neném do Havaí. Comprovando que Neguebinha é a cria do Havaí. Está vestida agora. Eu acabei de deixar exposto aí como... Mas ele aí está de gandula, não? Não, ele está, na verdade, está na reserva, né? Ele está de meão e short. Faltando apenas uma camisa aí. Uma camisa suada. Uma camisa suada. Que neguebinha já foi reserva, cara. Não acredito nisso. Negueba já... Grande Negueba. Já saiu do... Para o esporte, para o futebol, já na reserva, né? Tem um amigão aqui do seu, a Zenildo. Está mandando um grande abraço aqui para você. É o nosso amigo Coi. Coi. Fala, Coi. Coi, manda a Zenildo sair daí. Estava aqui um questionamento. Por que Coi? Me fala aí. Esse Coi, rapaz, foi um apelido adquirido de um costume que ele tinha quando chupava o dedo. Ele resmungava fazendo barulho de Coi, Coi, Coi. Coi, 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 Coi. Foi mais ou menos nesse estilo aí. Grande abraço, meu filho. O Gerno Oi, Coi. Vai estar de aniversário no próximo domingo aí. É, vai ter bolo. Eu quero que você não me convide, viu? Vai ter aquele famoso jogo, viu, Zenildo? Eu quero que você... Vai? Vai ter aquele famoso jogo. Vou participar, viu, Coi? Eu quero que você não me convide. Eu quero que você não me convide para você ver. Tem alguns pessoal aqui, já que está mandando aqui, falando sobre o acontecido do campeonato municipal de Boqueirão. Isso. Mas a gente não tem documentação em mãos, a gente não pode nem divulgar, né? Alguns falamos aqui sobre a punição do presidente lá da Floresta, mas a gente precisa ter uma convicção de realmente quem tomou punição, para que possa chegar documentado para a gente não poder dar notícias falsas ou notícias vindo de segundos, né? Ou terceiros. E aí a gente depois, em outro programa, de repente pode dar notícia concreta, né? A gente vai falar do suposto acontecido, baseado em algumas provas que o Azenildo Cabral tem aqui em mãos, para a gente não... Provas não, relatos. Relatos, né? Relatos. A foto do Negueba está no ar. Essa é a prova do Nenê do Havaí. Meu amigo Amorim, como é que se explica isso, Amorim? É, Amorim, perdeu. Até nós perdemos, Lula. Não tem como mais fazer aquela equipe retroativa para a gente encaixar o Negueba, não. Zezé que vai ter que provar que muito antes disso, ele passou pelo Flamengo. Eu vou fazer o seguinte aqui, os amigos. Não, Amorim, segundo os relatos, vocês vão falar sobre supostos relatos. E se alguns relatos, então pode falar aqui. Então, faz o seguinte, no final do programa a gente fala sobre isso aí. Fabiano. Pois não. Vai, termina. Porque nós vamos falar de campeonato municipal de Boqueirão agora, Azenildo. No final a gente fala um pouco dessa polêmica aí. Nós vamos para um pequeno intervalo para a gente molhar a garganta. Opa, beleza. Porque vai ter essa polêmica aí para a gente... Descascar, sabe? Dar uma descascada nessa banana que está verde aí, ninguém sabe como é que está, né? É verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo aí. É três minutinhos, né, Lula? Vamos ali, volta já. Vamos lá, é Vapit Rupit. Um minutinho. Pronto. É São João. É mês de festa e de promoção na Mega.com. Com a inovação da fibra ótica. Para melhor servir você, cliente. Estamos lançando novos pacotes. Escolha já o seu. Quinze Mega, sessenta e nove e noventa e nove. Trinta Mega, noventa e nove e noventa e nove. Cinquenta Mega, cento e vinte e nove e noventa e nove. E cem Mega, cento e noventa e nove e noventa e nove. Clientes novos que contratarem qualquer plano a partir de quinze Mega terão um mês grátis. Apenas neste mês de junho. O que você está esperando? Visite a Mega.com. Promoção válida apenas para a cidade de Bolqueirão. Instalação a partir de quarenta e nove e noventa e nove. Fale agora com a Mega.com. Informações, ligue nove nove um nove dois quatorze quarenta ou três três nove um dez oitenta e sete. É você e a Mega.com neste São João. Juntos e Shalom Now! A Cariri TV tem a solução completa para a transmissão de eventos ao vivo. Com a interação digital com o seu público-alvo. Seja qual for a sua necessidade ou o tamanho do seu público. A Cariri TV está pronta para executar todas as fases do seu projeto via Web TV. Contato nove oito sete meia dois trinta e seis noventa. A Cariri TV tem a solução completa para a transmissão de eventos ao vivo. Com a interação digital com o seu público-alvo. Seja qual for a sua necessidade ou o tamanho do seu público. A Cariri TV está pronta para executar todas as fases do seu projeto via Web TV. Contato nove oito sete meia dois trinta e seis noventa. A Cariri TV tem a solução completa para a transmissão de eventos ao vivo. Contato nove oito sete meia dois trinta e seis noventa. O quiosque do Naldo Pires tem a cerveja mais gelada da cidade todos os dias esperando você. Tem moela, bisteca, bode guisado, fava e outras variedades de tiragosto. Quer tomar uma, mas não quer sair de casa? Naldo Pires vende a cerveja gelada em pacote para você levar para curtir com a sua família e amigos no aconchego do seu lar. O quiosque do Naldo Pires fica na Rua da Independência, em Boqueirão, Paraíba. Estamos de volta, meu amigo Zé Carlos. Olha aí, olha aí, Fabiano, como é que está a situação dos nossos... Isso aí, rapaz. Grande Zé Carlos. É, grande, grande aí. Zé Carlão aí na sua... Espectador aí do programa. Show de bola. Está na rede? Está não, né? Acho que está aí. Está ali na rede. O partilheiro ali descansando um pouco aí, esse batalhador da vida aí, esse guerreiro. Aí está nos acompanhando aí nas redes sociais. Que privilégio nosso aí, né? Obrigado, Zé Carlos, aí pelo apoio, meu amigo. Obrigado aí pela audiência. Não durma não, viu? Fica acordado, quer? Se não... Tem um recadinho de menininho aqui do São Paulo, de Pedra d'Água. Está dizendo aqui, olha, o Zé Carlos está apoiando o São Paulo de Pedra d'Água. Aí embaixo tem brincadeirinha, quem diria? Ele disse, queria eu. Ele falou, estou aqui, né, rapaz? Grande amigo, meu amigo, menininho lá em Pedra d'Água. Um grande abraço. Quero deixar um forte abraço, um grande abraço a meus amigos do grupo Amigos de Boqueirão. Na pessoa do Carlos Saulo, que é o administrador. Não perde um programa o Carlos Saulo, hein, rapaz? Graças a Deus, né? É bom, né? Perde um programa. Obrigado, Carlos. Grande abraço a meu amigo Márcio Fernandes. Aonde, Zé Ninho? Que Márcio Fernandes está? No MA. Maranhão? Maranhão. Grande Márcio Fernandes, grande abraço. Lá no Maranhão também. Não dá aquela música para ele, né? É, aí a gente faz no privado aí com o Márcio Fernandes. Grande abraço a meu amigo Anchieta Promoções. Grande abraço a meu amigo Francisco Ferreira. Meu amigo Vácio. Rapaz, eu estou com esses camaradas aqui engasgados. Porque esses caras até tiraram uma onda da situação do Flamengo. É boa, meu Vasco. Não vem muito boa tempo. Conta uma novidade. E esses camaradas vêm me sacanhando, que é brincadeira. Conta uma novidade. Mas eu vou dar a volta por cima, meu amigo Anchieta Promoções. Vou dar a volta por cima. Meu amigo Vadoilso. Grande abraço para o meu amigo Vadoilso lá. Esqueci agora o nome do bar do encontro lá, Dudu. Vou lhe ajudar. Diga aí, meu amigo. Anchieta, mande novidade para o Fabiano. Eu pensei que você ia dizer o nome lá do ponto certo, rapaz. Meu amigo Vadoilso. Eu pensei que você ia mandar ajudar aí. Não, lhe ajudar não. Você está com o cara engasgado. Ele está com o Anchieta engasgado aí. Anchieta, manda coisa, novidade. E essas coisas antigas a gente não vai falar mais aqui, não. Vai demorar um bocado, não. Vamos que vamos. Campeonato Municipal de Buqueirão, Azenildo. Campeonato Municipal de Buqueirão pegando fogo aí, como a gente já falou antes do intervalo, né. Confusão grande lá na floresta. Entre as equipes do Palmeiras, da floresta e a equipe da portuguesa. Portuguesa aqui de Buqueirão. Muitos relatos, muitas confusões. Segundo muitas pessoas têm nos comentado, realmente foi difícil a situação lá, Azenildo. O que eu fico triste é... Porque antes do jogo, antes dessa partida, né, que aconteceu lá na floresta, saiu uma... Eu não sei o que foi aquilo que saiu aí nas mídias, gente questionando a participação do Palmeiras, né. Que era aquele negócio. É de Bato São Miguel ou é de Buqueirão? Aí vem aquele negócio dos limites. Começou aquela confusão toda. Houve esse questionamento, que não leva a nada, mas já começou por aí, né, a confusão. Deixaram o Palmeiras entrar, não que o Palmeiras tenha sido... Eu não sei como foi que começou a confusão, mas o pivô da confusão, é o que eu vou falar agora que eu fico triste, é um atleta que joga na portuguesa, que tá... Como é que eu posso dizer, rapaz? Ele já é ré, 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 ré incidente. Ele tá... Então, Zé Nido, é... Problemático, ele tá com muito problema. Eu não sei de por onde ele tá trazendo esse problema, mas é um atleta que tá arrumando muita confusão nos jogos, que é o nosso amigo Juarez, um belo jogador, o cara joga muita bola. Teve pra ir pra outro estado aí, jogar em time profissional. Não conseguiu ir e depois disso começou com essas confusões. E pra não ser injusto, não só ele, mas diz que outras pessoas também do Palmeiras da Floresta, inclusive lá o presidente, também foi envolvido. Segundo alguns relatos, diz que ele revidou apenas uma agressão e a gente não sabe porque não tava presente. É claro, segundo os relatos, dizem que foi dessa forma. Então, Juarez, juntamente com o presidente lá do Palmeiras da Floresta, eu não vou colocar a culpa só num, mas os dois foram os pivores centrais, segundo os relatos de toda essa confusão, Zé Nido. Você concorda comigo? É, tudo é... Concordo plenamente, Fabiano. Só assim, eu acho assim, não querendo minimizar a coisa, mas quando começa uma confusão, principalmente no armadorismo, campo de pelada aberto, essa coisa toda, aí... A tendência é se generalizar aí. Aí não tem como. É difícil segurar essa turma. É difícil. Então, assim, a minha tristeza é essa de ser um cara que a gente tanto conversa, até em off mesmo eu converso com ele. Antes que aconteceu, teve um problema muito grave que aconteceu com um rapaz lá de pedra d'água. Ele machucou o rapaz, o rapaz passou um tempo aí se recuperando. Não sei se fez cirurgia na perna, não sei que... A condição dele foi grave e foi... O Juarez, assim, já que ele tá entrando muito pilhado nos jogos que ela quer... Eu sei que a vontade é grande de ganhar, mas eu acredito que ele tem que mudar essa... Atitude, essa maneira de pensar, essa maneira de agir. Essa maneira de entrar em campo. E até foi questionado por que ele estaria jogando, que segundo... Isso é coisa que eu escutei, até nos grupos aí na mídia, de que ele estaria... Esse ano não poderia participar do campeonato e inscreveram. Bom, aí é problema já de coordenação. Eu fazer como eu estou fora. Muito bem. Só estou comunicando aqui o que aconteceu. É muito triste. Na primeira rodada já aconteceu uma situação dessa, né? Mas, esperamos que com a punição que você passou aí... Vou deixar você passar essa punição aí que aconteceu com a galera lá da confusão, né? Do jogo lá do Palmeiras contra a portuguesa aqui da sede. E... Já foram punidos, né? Bem, segundo as informações, chegou até aqui ao meu celular, o Zé Amaro, que é o presidente do Palmeiras da Floresta, esse foi automaticamente afastado do time, esse aí foi punido, não dirige mais o Palmeiras da Floresta, ele está proibido de estar participando do campeonato. Ou seja, ele pode de repente atuar nos bastidores, já que é o presidente do time. Mas, dificilmente pode estar adentrando as quatro linhas ali, orientando o seu time. Por quê? Porque a punição dele, segundo as informações que chegou até a nossa pessoa, Zé Amaro, é de que ele foi eliminado do campeonato, o presidente da Floresta, né? É, está no regulamento, que até você me passou aí... O artigo 34. O artigo 34, de que o presidente, diretor, treinador, que só falam nisso, esqueceram de colocar atletas, que atleta também agride. Então, eu acho que a falha no regulamento é só essa. Mas tem lá, agressor. É, mas assim, se você for para o jurídico, eu acho que não tem o atleta. Então, o atleta está isento disso aí. Mas não tem o agressor, né? E se o atleta foi e o agressor? Aí onde está, mas aí no regulamento está dizendo o quê? Lê aí para a gente, por gentileza. Está dizendo o quê? Que o dirigente, diretor, presidente, treinador, que agredir fisicamente, verbalmente, moralmente... Dê mais ou menos assim, Zé Lúcio. Fala aí. Os diretores... Isso. Treinadores, presidente ou responsável pelas suas... Equipes. Equipes. Isso. Se agredir fisicamente ou moralmente o hábito da partida, atletas adversários, diretores ou responsáveis de outra equipe, membros da coordenação geral, a equipe que participar, o agressor será automaticamente eliminado da competição. Mas esse agressor é justamente essas pessoas. Diretor, presidente, treinador. E atleta? Não. E responsáveis. Não. O artigo está falando bem, não tem atleta no artigo. Mas ele não especificou o atleta, mas especificou o agressor, Zé Lúcio. O agressor, ele especificou, se você ler novamente, diretor, o responsável, o treinador e o presidente que agredir fisicamente, moralmente, verbalmente, os árbitros... Ou membro da coordenação. Ou membro da coordenação. Ao tempo. Ao tempo. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos adiantar aqui porque o tempo está passando. No momento da coordenação, esse não está o atleta. Então, esses aí são os agressores. Eu acho que tem uma falha nesse artigo e a coordenação deve corrigir. Porque é uma confusão dessa. Onde os diretores... Até os atletas tomaram punição. Tomaram sim. Porque o Anderson tomou dois jogos, o Juarez três jogos, o goleiro da Floresta, que não veio, chegou o nome aqui, tomou dois jogos e também diz que todas as punições já foram baseadas de acordo com o regulamento e a coordenação. Deve ter sido baseado no que a súmula disse. No que a súmula disse, então. Então, a súmula prevaleceu aí. Mas a punição foi dada. Eu acho que existe uma falhazinha aí nesse artigo e que deve ser corrigida. E vamos encerrar esse assunto? Vamos encerrar. Vamos falar do que interessa. Foi o resultado das últimas rodadas aí do Campeonato Municipal de Boqueirão. De Boqueirão. Ok. Então, a segunda rodada aconteceu no final de semana. O Big Cana recebeu o Palmeiras do Muita na equipe, na categoria... Se for promover, a primeira é aspirante. É. Foi justamente isso que o meu amigo mandou. Então, nos aspirantes, o Big Cana empatou com o Palmeiras em 0x0. E na categoria titular... 1x1. 1x1. Por sinal, por sinal, eu estive presente aí nesse jogo, já que faz parte também da equipe do Big Cana. O Big Cana vencia bem a partida por 1x0. Em um gol de falta, o garoto do Barrinha, o nosso amigo Thaílson, acertou realmente. Está voando Thaílson, né? Lá onde a Coruja dorme, indefensável para o goleiro Alisson da equipe do Big Cana. Meu amigo, ele bateu uma falta que... Foi idêntico àquele chute no qual a gente fez a narração do jogo contra o Barcelona. Ia falar nisso agora mesmo. Foi idêntico, exatamente. A bola pegou justamente ali. Thaílson está jogando muito. Manda um abraço para o Thaílson lá, que deve estar nos assistindo. Teve cartão para o Pitbull? Teve a bola? Rapaz, teve sim. Realmente, o Pitbull lá, lamentavelmente. Mas é que está colocando nas telas já, o dinheiro no campo. Está ficando bem melhor agora. Uma bola do Big Cana adentrou alguns quintais. Teve esse problema também, mas disse a Mauri, disse Barrinha que aquela bola foi ao Mauri que arrumou para colocar lá para atrasar o jogo. Não, não, não procede. Não procede. Eu sou prova viva disso, estava lá perto. Foi o Pitbull realmente rasgou a bola. Não vamos puxar a sardinha aí não, mas ele mostrou a bola e disse que a tela já estava instalada. Mas disse que depois que o Barrinha levou... A tela já estava instalada? Estava não. Então o Pitbull... Mas diz depois que o Barrinha estava perdendo o jogo, apareceu uma bola zerada, rapaz, de Palmeiras do Muita. Isso foi o Mauri que falou, hein, Barrinha? Mas vamos lá para o resultado. Quais os resultados? Então, Big Cana 0, Palmeiras do Muita 0 nos aspirantes, titular 1x1. Palmeiras do Taboada recebeu o Havaí, parece que o Havaí começou, né? Aspirante. Palmeiras do Taboada 1x0, titular Palmeiras do Taboada 2x0. Esporte Mirador recebeu o Vila, o Vila é que está mal, né? O Vila jogou, cara, no limite, porque só pode ser jogadores, incluindo o goleiro, o aspirante. E o Vila jogou no limite, faltando um jogador, porque não poderia colocar mais um aspirante para enfrentar a esporte do Mirador. Pois é. Não jogasse, mas porém, desfalcado do início ao final, o Vila Nova. E é tanto que nos aspirantes perdeu por 2x0 o Vila e nos titulares foi 0x0 o jogo. Já o Internacional dos Canudos, que é quem vem bem na competição, né? Recebeu o Grêmio do Bento, que está mal também, já é a segunda derrota nos aspirantes, né? E no titular foi empate em 1x1. Já o titular do Grêmio do Bento não está tão mal, já que venceu a primeira, e agora empatou uma fora de casa, somando assim 4 pontos o titular do Bento. É, Cruzeiro da Pedra Branca, eu acho que eu troquei as bolas aqui. Quem vem mal é o Cruzeiro, né? Quem vem mal, desculpa aí o pessoal do Grêmio aí, né? Cruzeiro da Pedra Branca recebeu o atleta dos tanques, nos aspirantes perdeu de 3x0 e nos titulares foi 3x1 para o atleta dos tanques. Dizem as rendas dos bastidores que o time dos tanques é uma seleção. É, é tanto que também é outra equipe que está 100% de aproveitamento, né? Já o Flamengo de Zezé recebeu o Vasco do Marinho nos aspirantes 1x1 e nos titulares 5x2 para o Vasco. Qual é uma notícia boa para vocês? Estive acompanhando este jogo e eu quero parabenizar a arbitragem, independentemente do resultado. O rapaz mostrou ser um bom ato, correndo de pertinho todos os lances. Gostei da arbitragem do jogo entre Vasco e Flamengo do Zezé. É, já o Esporte do Marinho recebeu o Internacional do Taboado nos aspirantes 0x0 e no titular Esporte do Marinho 3x1. É outra equipe também que vai muito bem. Outro time a ser batido, o Esporte vem forte nesse campeonato. Muito forte. E realmente está 100% também acendido. E o jogo dá confusão. Palmeiras da Floresta 1x0 na portuguesa nos aspirantes e no titular 2x0 para a equipe do Palmeiras. Esperamos dias melhores para essas duas equipes que possam realmente se incomodar apenas em jogar futebol e deixar essa zoeira de lado porque realmente é vergonhoso. Neste século que nós estamos ainda participando de alguns episódios tão tristes no futebol amador da nossa região. E início de campeonato, né? Início de campeonato. Não é que não esteja disputando, mas não está assim naquela temperatura de final, de turno, dessas coisas todas. O cara está precisando de foto. De quem? O resto está do aspirante da portuguesa e... 1x0 Palmeiras da Floresta. Palmeiras da Floresta 1x1. É, eu também, a minha informação... Bom, o que chegou aqui é 1x0, mas segundo me consta, se eu não me engano, está mais aqui. Antes da briga, falaram que estava 1x0. Então, ficou 0x0. Depois da briga ficou 0x0. Deve ter sido. Mas aqui está o resultado. Se tiver, se for 0x0, se for empate esse jogo, depois a gente corrige aí. Sem problema. A coordenação, a turma lá da Floresta, mandar para a gente. Mas aqui está Palmeiras Floresta 1x1, portuguesa 0x0. Titular Palmeiras 2x0. Antes de encerrarmos com um pequeno comentário sobre o Havaí de Neném, eu gostaria aqui de fazer um apelo aos amigos internautas que sempre têm nos assistido. A gente hoje está fazendo um programa aqui com um computador emprestado, né? O nosso computador deu problema. E a gente pediu um emprestado e aí que estamos aqui realizando o programa. Porque temos a satisfação de levar a notícia do futebol do Cariri para todos vocês. Então, o meu apelo a vocês, meus amigos, é que a Cariri TV está precisando de contribuição de todos vocês para adquirir um novo equipamento. Um computador que queimou e está sendo usado aqui. Esse que foi emprestado. Então, a gente não tem condições financeiras hoje de ter esse equipamento em nossas mãos. Porque financeiramente custa um valor bem aí. Então, 5 mil reais, se não me falha a memória, o nosso computador custa. E a gente está sem condições no momento de adquirir. Agora, se porventura a gente ter um empresário aí que puder nos ajudar e fazer uma doação aí, Azenino, pode ser até um computador ousado, desde que esteja funcionando, porque o nosso não tem como. Queimou a placa geral, meu amigo. Desde que tenha condições, né? Porque se eu estava conversando justamente com o Luiz ali em off, e é complicado esse computador, porque tem muita coisa que alguns... Alguém pode até querer dar um, mas não tem condição. Então, o computador comum não tem exatamente o que nós precisamos, né? Não é aquele computador comum. Então, a gente até agradece. Que falasse de Gurgão? Gurgão, não. Não, vou falar agora lá de Gurgão. Tem até aqui, vou falar de Gurgão. Para encerrar, vou encerrar com o Gurgão e Cabaceiras. Troquei novamente Cabaceiras para o Caturité. Antes disso, Azenino, gostaria só de comentar o comentário do presidente do Havaí. O Nenê falou para mim em off, dizendo assim, olha, a nossa equipe do Havaí se comportou muito bem, jogou muito bem. De quanto saiu o placar, Nenino? Se perdendo de 2 a 0. Então, jogaram bem, perdendo de 2 a 0, Nenê. Fiquei sem entender. Mas fica aí a gente na expectativa. Eu quero mandar o meu amigo Nenê, porque Nenê, o time do Havaí joga bem. Joga bem, porém, não ganha. Eu quero falar também só para competir o Havaí. Só competa aí. Ô, meu amigo Azenino, antes de você falar as notícias de Gurgão, eu gostaria de mais uma vez mandar um abraço para o meu amigo Jean Lima, que mandou aqui os resultados do último jogo do Sub-15, da Copa Cariri Sub-15, lá em Cabaceiras. O Bangu venceu a forte equipe aqui do Nacional de Boqueirão por 4 tentos a 1. Então, fica aí o nosso registro, meu amigo Jean Lima, e vai mandando aí os resultados aí, sempre na medida do possível, a gente está divulgando aqui com o maior prazer, meu amigo. Isso mesmo. Manda uma abraço para o André, né, lá de Cabaceiras, e fala nisso agora. O André já foi liberada a tabela do Campeonato Municipal de Cabaceiras. Vai se iniciar no próximo... É no próximo domingo? Dia 14. Dia 14. Marcelinho Paraíba, vem ou não vem? Como é que ficou isso aí? É a confusão... Está pior do que a confusão da floresta. Então, abafo o caso, abafo o caso, deixa o rapaz trabalhar. Cabaceiras, o pessoal do Cabaceiras está divulgando, sempre que tem atletas aí de ponta, de nível nacional, internacional, que contratando, só que está colocando aí na mídia, que vai contratar, que vem, que passou por Santa Cruz, 13, ABC, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, mas não diz o nome do cara. Mas Cafu vai estar lá, cara. Cafu vai estar aí participando do campeonato. Quem passou na seleção? Valdomiro. Valdomiro. Mas eu vou falar aqui do primeiro congresso técnico lá da cidade de Gujão, vai ser lá na cidade de Gujão, da Copa Cariri de Futebol Sub-18. Sub-18. Nosso amigo Gujão, nosso amigo Júnior, lá de Gujão, que está informando aqui para a gente que a reunião acontecerá no próximo sábado, não é no próximo sábado, é dia 14 também. Vamos esquecer o próximo sábado, que é feriado nacional, dia 7 de setembro. Dia da Independência. Dia da Independência. Não vai ter nada de esporte. Então vai ter, pelo menos no amadorismo, né? O congresso técnico, 14 do 9, lá no auditório Inácio Alves Caloete, a partir das 14 horas. Então o Júnior pede a presença de todos os presidentes da equipe que queiram participar ou queiram participar dessa competição. e ele informa aqui que vai definir logo tudo em uma reunião só. Regulamento, tabela, disputa, a forma de disputa, tudo no mundo. Ele vai falar já nessa reunião que como é uma viagem distante para muitas cidades... Já resolve tudo. Já resolve tudo em uma reunião só. Bem lembrado. Deve ser assim. E eu quero mandar um abraço para a Junião, lá em Gujão. O Junião é o Boanés, é a mesma coisa? É o Boanés, Junião. Grande abraço. Nosso amigo Boanés, Junião, é quem está à frente lá do esporte lá em Gujão. Ok? Mas quem chegou, rapaz, para o campeonato de Cabaceiras, é um grande abraço para o meu amigo Anri. Ah, o Anri, rapaz, é o presidente do Estudante. É o Estudante que está provocando isso tudo aí. O Estudante está provocando grande alvoroço. Quem está chegando por lá, meu amigo, é esse jogador aí, ó. Esse jogador é o Luciano Amaral, cara. Ele já participou aí já de equipes profissionais aí. Sempre contando, né? Pois é. O Luciano é jogador de ponta, cara. Jogador. É. O Luciano Amaral, que já participou aí de 13, me falo a memória aí, de Paraíba, de Cajazeiras, enfim. Justamente é isso que eu falei aqui, porque nas mídias aqui que mandam aí, muita gente mandando, não tem o nome do Atlético. Tem só o exemplo por onde passou, que vai chegar. Eu acho que é porque não tem nada certo ainda, né? Mas o Luciano Amaral está confirmadíssimo aí na equipe do Estudante da cidade de Cajazeiras. O que é que eu estou achando surpreso nesse campeonato de Cajazeiras? Que eu estou surpreso ainda com essas badalações de contratações aí, Henri metendo pilha aí. E sabe quem está bem caladinho? Nosso amigo Juvenal. Por que será? Juvenal disse para mim, em particular, que a equipe dele vem bem. Que o custo vai ser grande, mas que está preparado para o Campeonato Municipal de Cajazeiras. É o independente, né? Só lembrando que o Luciano Amaral, no qual a gente viu as fotos aí, é conhecido como Cafu. Cafu. O Cafu, o grande jogador profissional. Pois é. Então, o Estudante está contratando, né? Contratou e o atleta não veio, disse que não vinha. Teve aquela contratação de impacto, realmente impactante, que anunciaram e depois ela... Depois desistiram. Eu não sei se foi um problema financeiro, não sei o que foi que aconteceu. Bom. E esse aí, vem? Esse aí é o José Valdomiro Melo. Botafogo de currado e baixo. Botafogo também tem sempre feito... Botafogo está sendo um time dos times muito bem conhecido na região. Se não falha da memória, bicampeão da Copa Paraíba. Bicampeão da Copa Paraíba. Bem falado aí o Botafogo. E no Campeonato Municipal de Cajazeiras, deve também entrar com todo vapor. Não falaram de contratações. Até agora, só o Estudante que está aí a todo vapor, né? O jogador da contratada aqui, que o Botafogo divulgou, é o José Valdomiro Melo aí. Vem para o Botafogo de currado e baixo. Vai jogar aí na sua equipe titular. Não sei se é conhecido como o Valzinho, sei que é um bom jogador. Qual a posição? Meio campista, meio campista. Esse não é o atleta. Não, não. Esse não. Esse aí é um atleta de ponta do profissional, mas do Amador. É meio campo. Tem o nosso reconhecimento. Joga muito. Pois é. Então, acabou? Tem mais novidades aí, não, Zenilda? Não, aqui novidades só tinha. Então, por hoje é só. Por hoje é só. Eu pensei que ia ter mais alguma coisa. Não, não. Não, não. Agradecer as pessoas aí, as que têm contribuído, têm nos ajudado aí. Nossos patrocinadores, né? Vamos lá. Barbearia, show de bola. Nossa, 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 nossa soja, hein? Show de bola? Barbearia, show de bola. É o nosso apoio cultural, rapaz. Nosso amigo, é a organização do nosso amigo Camilo, lá em Caturité, na rua da piscina. Então, quem quiser tirar, fazer lá a sua barba, cortar seu cabelo, a barbearia, show de bola, é aberta de segunda a sábado. Sem hora para fechar. Sem hora para fechar. Nosso amigo Camilo, que tem nos apoiado. Camilo, olha aí, Sérgio. Sérgio emplacamentos, né? Não está dando para ver. Emplacamento, renovação, CNH, quem quiser tirar CNH, transferir, renovar, dute. Emplacamento em geral, né? Emplacamento, tudo que estiver de carro, em geral, é lá com o Sérgio emplacamentos. E também, para quem quiser arbitragem, né? Uma boa arbitragem, quem quiser contratar para seus campeonatos, está aí a Liga Queimadense de Hábito. Organização Sérgio também, o nosso amigo Sérgio está... É o Sérgio Sodré mesmo, não é? É o Sérgio Sodré. Grande Sérgio. Esteve aqui conosco, dias atrás aí, e falou bem nisso. O Hábito Rosa é Lula. Zé Lito, chegamos ao final de mais um programa, vai ficar aqui o nosso agradecimento e o convite para que de hoje a hoje todos possam estar retornando. Mas, por favor, pessoal, não esqueçam de nos procurar e dar sua contribuição. No nosso próximo programa, a gente traz o número da conta aí, para quem quiser fazer o seu depósito, que está lá em São Paulo, quem sabe esses amigos que a gente tem sempre falado, faz uma campanha para a gente. Quem sabe o rei da Goma não faz essa gentilidade. De repente, quem sabe vai ser o patrão não manda lá com a presença. Para continuar vendo nosso amigo Fabiano. Pois é, rapaz. O juventoso, o seu áudio. Despontando aqui, representando a empresa. Olha esse negócio de despontando aí na empresa, justamente. É, rapaz. Pessoal, fica aqui o nosso abraço, o nosso muito obrigado e um convite para no próximo programa. De hoje a hoje estaremos de volta trazendo notícias do futebol de toda a região do Cariri e Paraibano. Um nosso grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Vamos ver o que vai ter aí para a semana, né? Esse final de semana não vai ter. Como é? Essa semana o Havaí não vai perder. Essa semana o Havaí não vai perder, porém não vai ganhar. Pois é. Continua do mesmo jeito. Eu quero mandar um abraço para o Nenê, meu amigão. Você é o cara, o Havaí é o time a se bater de muito, né? Que está perdendo de pouco. Então, vamos encerrando, né, Fabiano? Um abraço para todos. Que todos fiquem com Deus. Próxima semana, programa show de bola também da Cariri.net, né, Lulão? CaririTV.net. CaririTV.net. Quem quiser nos acessar para a semana, depois do dia 7 de setembro, estaremos de volta aqui e junto com vocês. Um abraço a todos, Fabiano. Um abraço aí a todos. Mais uma vez o apelo, porque queremos transmitir jogos ao vivo. Aqueles que puder nos ajudar, estamos precisando comprar esse computador em caráter de urgência. Então, aqueles que puder nos ajudar, fica aqui o nosso apelo, o nosso muito obrigado. E a gente só vai poder transmitir se tiver esses equipamentos, tá? Então, CaririTV. Sempre com você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 A CaririTV tem a solução completa para transmissão de eventos ao vivo com a interação digital com o seu público-alvo seja qual for a sua necessidade ou o tamanho do seu público A CaririTV está pronta para executar todas as fases do seu projeto via WebTV Contato 987623690 A CaririTV está pronta para executar todas as fases do seu projeto via WebTV Contato 987623690 A CaririTV está pronta para executar todas as fases do seu projeto via WebTV